Muita gente pergunta pra gente Por que o nome Roupa Nova? O nome Roupa Nova veio de uma música do Milton Nascimento Chamada Roupa Nova E a gente fez uma homenagem a Minas Gerais agora Cantando músicas de Minas, Roupa Nova E outras coisas Todos os dias, toda manhã Sorriso aberto e roupa nova Passar em preto, de terno branco Vindo o cavalo esperar o trem Todos os dias, toda manhã Ele sozinho na plataforma Ouve o apeito, sente a fumaça E deixa chegar o amigo trem Que acontece que nunca parou Nessa cidade de fim de mundo E quem viaja pra capital Não tem olhar para o braço que acendou E o gesto humano fica no ar E o abandono fica maior E lá na curva desaparece com sua fé Homem que une não perde esperança Não, ele vai parar Quem é teimoso não sonha E a gente boa pôs no pé na provisão Vai La, 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 La... Maria, Maria é um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é um som, é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter cana sempre Quem traz no corpo a marca Maria Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça É preciso ter sonho, sim Quem traz na pele essa marca possui A estranha mania de ter fé na vida É preciso ter cana sempre É preciso ter cana sempre É preciso ter cana sempre Mas é preciso ter cana sempre De ter cana sempre De ter cana sempre Ai, 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 ai É muito bom viver numa época Onde as mulheres estão assumindo O seu verdadeiro lugar Estão se empoderando Dividindo as decisões Tomando a frente E ajudando e abraçando Muito bom, bom demais Viva as mulheres do mundo inteiro